Apocalipse 3, 15 e 16 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que nem era fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pai de amor, venho hoje à tua presença para pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes não tenho tido o compromisso verdadeiro contigo. Eu já aceitei teu filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já nasci de novo. Mas em alguns momentos pratico novamente as coisas da velha criatura, do velho homem. Eu te peço, Senhor, ajuda-me para que eu tenha um verdadeiro compromisso contigo. Neste dia, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.